MÚSICA 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 eu vou usar meu bambu e é e não eu vou usar meu bambu e é e aí Mix, mix, áudio joga, áudio joga Que divirante falido Ela sarra no fuzil e roça no acar Ela sarra no fuzil É mais uma do teu mãe Vamos lá, vai! Você sabe o que a fuzil Ela sarra no fuzil A mulher vai Você sabe o que a fuzil Ela sarra no fuzil Hoje é pobre, eu tô cortando Sei que ela tá parede Tchau! 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 Tchau!